Por meus delitos expirou Jesus a vida e luz Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor E eu hei de ter tão fraca voz que trem mal confessar A quem com morte tão atroz minha alma quis salvar Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador E quando for no céu morar, louva-lhe melhor Oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor Oh, faz-me pronto a confiar em Teu excelso amor Foi na cruz que Jesus morreu por os nossos pecados Quer estar ao pé da cruz de onda rica fonte Corre franca saluta do calvário monte Sim, na cruz de onda rica fonte Sempre me glorio E no fim vou descansar Salvo além do rio A tremer ao pé da cruz Graça eterna achou-me Matutina estrela ali Raios seus mandou-me Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me glorio E no fim vou descansar Salvo além do rio Sempre a cruz Jesus, meu Deus Queiras recordar-me Dela sombra, Salvador Queiras abrigar-me Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me glorio E no fim vou descansar Salvo além do rio Junto a cruz Ardendo em fé Sem temor Vigio Pois a terra santa irei Salvo além do rio Salvo além do rio Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me glorio E no fim vou descansar Salvo além do rio No jardim Jesus estava sempre clamando ao Senhor No jardim No jardim Jesus Cristo clamava Quando os ímpios o foram prender E falando com o Pai Suplicava Pelo cálice Assim é para o crente Em constante oração Em constante oração Jesus teve Completa vitória Porque sempre viveu Em oração Muitos santos chegaram A glória Sob o manto Da doce oração Com Jesus a minha alma Deseja estar No jardim Em constante oração Quando a noite chegar E o mal me encercar Quero estar Em constante oração Renovados Renovados em força Seremos Nós teremos Uma nova unção E com Deus No jardim Falaremos Se vivemos Sempre em oração Com Jesus A minha alma Deseja estar No jardim Em constante oração Quando a noite chegar E o mal me encercar Quero estar Em constante oração Chamada final Quando Cristo Sua trombeta Lá no céu Manda tocar Quando o dia Muito glorioso Lá romper E aos remidos Desta terra Meu Jesus Se incorporar E fizesse Então chamada Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei Neste tão glorioso dia Quando o crente ressurgir E da glória E da glória de Jesus E da glória de Jesus Participar Quando os crentes Ressurgir Ressurgir O saldarem O saldarem No povo E fizesse Então chamada Então chamada Lá estarei Quando pôs Quando pôs Fim dar a vida E o labor Aqui cessar E fizesse Então chamada Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço do Senhor Porque foi subindo Como um renovo Perante ele E como raiz De uma terra seca Não tina parecer Nem formosura E orando nós Para ele Nenhuma beleza Víamos Para o que desejássemos Era desprezado E o mais indigno Entre os homens Homens de dores E experimentado Nos trabalhos E como um De quem os homens Escondiu o rosto Era desprezado E não fizemos dele Caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós O reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós Andamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava Pelo seu caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De nós todos Ele foi oprimido Mas não abriu A sua boca Como o cordeiro Foi levado Ao matadouro E como a ovelha muda Perante os seus Tossequiadores Ele não abriu A sua boca Da opressão E do juízo Foi tirado E quem contará O tempo da sua vida Porquanto foi cortado Da terra Dos viventes Pela transgressão Do meu povo Foi ele atingido E puseram A sua sepultura Com os ímpios E com o rico Na sua morte Porquanto Nunca fez injustiça Nem o vengando Na sua boca Todavia Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Quando a sua alma Se puser Por expiação Do pecado Verá a sua posteridade Para alongar lá Os dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão Rua de cruz Se erigiu Dela o dia E a fugiu Com uma emblema De vergonha e dor Mas contém Por essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por um Uma coroa Troca Desde a glória Dos céus O cordeiro De Deus Ao calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Porque nela Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa A trocar Nessa cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar Meu perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para mim E a santificação Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com ele Lhe no lar Uma parte Da glória E de ter Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Glória a Deus Aleluia Eu sou O bom pastor E conheço As minhas Ovelhas E das minhas Sou conhecido Assim como o pai Me conhece A mim Também eu conheço O pai E dou a minha vida Pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco Também me convém Agregar Estas E elas ouviram A minha voz E haverá um rebanho E um pastor Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que a amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste choro As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pus logo em seus ombros E ao redivulto Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pus logo em seus ombros E ao redivulto E ao redivulto Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Amém